Assista agora o programa Verita, apresentação doutor Altemar. Olá, boa noite. Você se considera uma pessoa invejosa? Pois é, pergunta difícil, né? Quem nunca invejou algo do seu vizinho que atire a primeira pedra? Mas eu queria conversar hoje com você a respeito do que existe por trás da inveja. Primeiro a gente vai conceituar o que é a inveja. Inveja é um sentimento que nasce quando eu desejo o que o outro tem ou eu desejo ser o que o outro é. Ou seja, eu não quero alguma coisa igual, eu não quero um carro igual, eu não quero a profissão igual, eu quero aquilo que é do outro. Eu quero aquilo para mim. Esse é o sentimento de inveja. E é engraçado falar que a inveja é como se fosse uma moeda que tem duas faces. A inveja tem a face da alegria, ou seja, o invejoso tem uma alegria muito grande quando a pessoa que ele inveja se dá mal. Ou seja, vamos supor que eu tenho inveja do carro do meu, sei lá, do meu parente. Um carro novo, comprou um carro novo. E o parente bate o carro. Então, a pessoa invejosa, ela sente nesse momento uma alegria, uma alegria. E essa alegria é uma alegria verdadeira, por mais triste que seja falar isso. E a outra face da moeda é da tristeza. A pessoa, quando ela é invejosa, e quando ela vê o sucesso da outra pessoa, quando ela vê alguma vitória que a outra pessoa está conseguindo, ela sente uma tristeza muito grande e muito profunda. E essa tristeza, ela é analisada no nosso cérebro pela mesma área que analisa a dor física. Então, a gente pode dizer, do ponto de vista de neurociência, que a inveja dói. Quais são as características desse sentimento tão humano, tão arraigado na natureza nossa? Existem algumas características que marcam a inveja. Por exemplo, já ouviu falar que a grama do vizinho sempre é mais verde? Pois é. E isso é um fato. Nós, as pessoas, os seres humanos, eles invejam algo de pessoas próximas. Ou seja, eu não me incomodo com a grama da rainha da Inglaterra, do Donald Trump. Eu me incomodo com a grama do vizinho. Eu me incomodo com o carro do vizinho. Eu me incomodo com o salário do meu colega de trabalho. Ou seja, a inveja, ela nasce quando a gente percebe pessoas próximas a nós, que tendo ou sendo algo que eu gostaria para mim. Isso é muito complicado. Às vezes, muito triste de falar. Mas a gente percebe pessoas que, pais, que até invejam o sucesso dos seus próprios filhos. Então, onde nasce a inveja? Na realidade, se a gente for analisar bem, a inveja, ela, de certa forma, ela é um sintoma de uma doença muito mais profunda. De uma doença que nasce do sentimento de rejeição, do sentimento de baixa autoestima, do sentimento de insegurança. Então, pessoas que, por N fatores, N motivos, na sua criação, na sua história de vida, elas têm uma baixa autoestima, são pessoas que são inseguras, são pessoas que não têm confiança em si próprio. Essas pessoas, elas têm a tendência a se tornarem pessoas invejosas. Então, é interessante a gente começar a nos analisar, a você, a eu, nos analisar. Será que, se você está se identificando com esse sentimento tão complicado que é a inveja, tente buscar o fundo. Será que existe em você um sentimento de insegurança, de baixa autoestima, de rejeição? São sentimentos esses que podem ser trabalhados através de terapia, através de aconselhamento psicológico. Uma outra característica da inveja é que ela, a pessoa invejosa, ela direciona o seu foco para fora. Ela direciona o seu foco para outras pessoas. Ou seja, é como se ela vivesse numa competição, tentando ser, tentando conseguir, tentando aquilo que é do outro. E uma vez fazendo isso, uma vez tentando colocar o seu foco em direção a essa pessoa, ela se esquece dela própria. Ela se esquece do que ela já conquistou, ela se esquece de quem ela é, dos seus talentos, das suas capacidades, das suas competências. Então, essa característica da inveja, muitas vezes, faz com que a pessoa, que ela fica com esse sentimento de olhar sempre para o outro. E ela começa o quê? Ficar cada vez mais para trás. Porque se ela olha só para o outro, para o outro, para o outro, ela deixa de buscar o desenvolvimento pessoal que ela precisa. Ela deixa de buscar o crescimento espiritual, o crescimento profissional, ela deixa de acreditar nela própria. Então, é uma outra característica muito complicada das pessoas invejosas. A gente vai fazer um pequeno intervalo, continue com a gente. Você sabia que óculos de sol são praticamente indispensáveis para o nosso dia a dia? Me acompanhe. Cada tipo de rosto pede um determinado modelo de armação. Nossas consultoras estarão identificando qual é o seu tipo ideal. Oferecemos as melhores marcas e grifes da atualidade. E lembrando que não são só os óculos escuros que fazem sucesso. Temos óculos de graus desde os mais clássicos até os mais fashion. Com diversas opções para todos os estilos, pois o maior compromisso da ótica matriz é a sua total satisfação. Trabalhamos com ótimos preços e atendimento personalizado. Ótica matriz, qualidade e bom atendimento. Trabalhamos com ótimos preços e atendimento. Chegou em Rondonópolis o mais alto padrão de design de sobrancelhas do mundo. Com técnicas exclusivas e inovadora. Venha nos visitar e confira a nossa extensa linha de maquiagem. Sobrancelhas Design, Avenida Marechal Rondon, 1706. Sorrisos são feitos de histórias. Por isso a Rede Orto é referência em tratamento odontológico, clareamento, ortodontia e próteses. A Rede Orto vai além de uma clínica. É sua amiga e lhe quer bem com um belo sorriso. Rede Orto, em Rondonópolis. A gente vai continuar falando um pouquinho a respeito desse... de um dos pecados capitais que é a inveja. Uma outra característica da pessoa invejosa é que existe também uma outra dor que ela sente. Além da dor de querer ser ou de querer ter o que a outra pessoa tem, existe uma terceira dor que ela sente. Que de certa forma, quando eu invejo alguma pessoa, quando eu invejo algo que aquela pessoa conseguiu, de certa forma, é uma homenagem indireta que eu estou fazendo com relação àquela pessoa. E essa espécie de... Ou seja, quando eu invejo alguém, é como se eu estivesse homenageando ele. E isso explicita, ou isso esclarece ainda mais, a distância que eu tenho dessa pessoa. E quanto maior essa distância que eu tenho do objeto invejado, da pessoa invejada, maior é o meu sofrimento. Quanto maior é esse degrau que existe entre eu e aquela pessoa, maior é o meu sofrimento. E isso, com certeza, impede a gente, as pessoas invejosas, de serem felizes, de realmente se alegrarem, de serem gratas de aquilo que elas são e daquilo que elas conseguiram alcançar até o dia de hoje. Mas e aí? Eu já falei da doença, né? Mas qual é o remédio? Qual é o remédio para a inveja? A primeira coisa é a gente identificar em nós esse sentimento. O que é interessante, a psicologia ensina que todo ser humano tem um negócio chamado ponto cego. Ou seja, imagine que você está dirigindo no trânsito aqui de Rondonópolis e você vai fazer uma curva e de repente vem uma motocicleta que você não sabe de onde apareceu aquela motocicleta. A motocicleta estava na coluna do seu carro, ou seja, ela estava no ponto cego. Ou seja, existem coisas a respeito de mim, existem coisas a respeito de você que você não consegue enxergar. Elas estão no chamado ponto cego. E às vezes você é uma pessoa invejosa e talvez a ficha não tenha caído ainda. E talvez a ficha caiu agora. Mas como curar-se da inveja? A primeira coisa é voltar lá o que eu falei um pouquinho antes. Será que a inveja no teu caso é rejeição, é baixa autoestima, é insegurança? É necessário fazer terapia. É necessário buscar esse autoconhecimento. Saber quais foram os problemas que geraram esse tipo de sentimento em mim e resolvê-los. E a segunda coisa, com certeza, a base de nós não sermos pessoas invejosas é a gente ter o sentimento de amor e de gratidão. Em primeiro lugar, por você mesmo. Se você começa a se amar, a se aceitar, se você começa a ser grato por quem você é, da onde você veio, aonde você está, ser grato pelo seu trabalho, ser grato pelo seu corpo, ser grato pela sua família, ser grato pelo carro que você anda, pela motocicleta que você anda. Ou seja, ser grato pelas coisas que estão, que são efetivamente suas. Com certeza isso começa a tirar toda essa base rançosa, patológica, mofada, que dá origem a esse sentimento de inveja. Então, eu queria deixar esse conselho, se é que eu posso chamar isso. para que você possa realmente começar a destruir, se é que você conseguiu identificar isso em você. A inveja é um sentimento ruim, é um sentimento que corrói, é um sentimento que nos causa um mal-estar, que nos faz sentir dor, é uma dor física. E é por isso que a gente não pode, é por isso que você, é por isso que eu, nós não podemos acolher esse sentimento de inveja dentro do nosso coração. Comece a ser grato, comece a ser grato, comece a amar as pessoas, comece a realmente se alegrar pelas vitórias dos outros. Porque a vida da gente é um eco. Tudo aquilo que você envia, todas as vibrações que você envia para o outro, vibração de amor, de gratidão, de misericórdia, de felicidade genuína pelas conquistas das outras pessoas, com certeza isso vai voltar para você e vai voltar em duplicidade para você. A gente vai fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com uma novidade no nosso programa Veritar. Você sabia que óculos de sol são praticamente indispensáveis para o nosso dia a dia? Me acompanhe. Cada tipo de rosto pede um determinado modelo de armação. Nossas consultoras estarão identificando qual é o seu tipo ideal. Oferecemos as melhores marcas e grifes da atualidade. E lembrando que não são só os óculos escuros que fazem sucesso. Temos óculos de graus desde os mais clássicos até os mais fashion. Com diversas opções para todos os estilos, pois o maior compromisso da ótica matriz é a sua total satisfação. Trabalhamos com ótimos preços e atendimento personalizado. Ótica matriz, qualidade e bom atendimento. Chegou em Rondonópolis o mais alto padrão de design de sobrancelhas do mundo. Com técnicas exclusivas e inovadora. Venha nos visitar e confira a nossa extensa linha de maquiagem. Sobrancelhas Design, Avenida Marechal Rondon, 1706. Sorrisos são feitos de histórias. Por isso a Rede Orto é referência em tratamento odontológico, clareamento, ortodontia e próteses. A Rede Orto vai além de uma clínica. É sua amiga e lhe quer bem com um belo sorriso. Rede Orto, em Rondonópolis. Como eu disse para vocês, a gente tem novidades no Programa Veritar. De certa forma, a gente está tentando assim, dar um ar mais primaveril ao Programa Veritar. Um ar mais... Feminino. Mais feminino. E a gente começou isso com a Priscila, no quadro da Pri, que está fazendo o maior sucesso, está bombando na internet, nas redes sociais. E agora hoje, Pri, a gente vai receber a nova integrante do Programa Veritar. Ok? Vamos recebê-la? Mais uma flor. Mais uma flor. Isso, para ficar primaveril, né, doutor Temer? Assunto Marisa, então? Isso, isso mesmo. De mulher para mulher? De mulher para mulher. A gente vai receber, então, a Ariel Venâncio, que vai estar, a partir de hoje, fazendo um quadro, fazendo arte com a Ariel Venâncio. Ariel, por favor. Obrigada por essa oportunidade. Pri, nós vamos ainda fazer muita coisa juntas aqui, né? Bom, muita coisa, você põe isso. A sua mãe manda dançar, pelo amor de Deus. Eu vou mandar sim. Então, a partir de hoje, nós temos essas duas flores aqui, a pretida que já estava com a gente. E agora, a partir de hoje, a Ariel fazendo um quadro novo, que daqui a pouquinho você vai acompanhar. Fique conosco. Boa noite, pessoal. Hoje, no Momento da Pri, é dia de SD Sobrancelha Design. E a novidade é exclusiva da SD. Gente, só a SD tem essa linha orgânica, que é especial para não irritar a pele. E detalhe, ela produz colágeno. Isso é uma coisa muito importante. 100% natural, não corta. E, gente, sabe aqueles foliculosinhos que, às vezes, dá na nossa pele quando faz aquela depilação? Então, é porque a linha não é própria. E a linha orgânica, ela, por ser 100% natural, vai fazer com que você produza o colágeno e você não tenha nenhum tipo de irritabilidade. Então, isso é um diferencial da SD Sobrancelha Design. E nós vamos deixar o contato aqui para vocês, para vocês estarem interagindo, fazendo mais perguntas e tirando todas as suas dúvidas. E nós vamos estar aqui para responder. Um beijo da Pri e até o próximo programa. Você sabia que óculos de sol são praticamente indispensáveis para o nosso dia a dia? Me acompanhe. Cada tipo de rosto pede um determinado modelo de armação. Nossas consultoras estarão identificando qual é o seu tipo ideal. Oferecemos as melhores marcas e grifes da atualidade. E lembrando que não são só os óculos escuros que fazem sucesso. Temos óculos de graus desde os mais clássicos até os mais fashion. Com diversas opções para todos os estilos, pois o maior compromisso da ótica matriz é a sua total satisfação. Trabalhamos com ótimos preços e atendimento personalizado. Ótica matriz, qualidade e bom atendimento. Chegou em Rondonópolis o mais alto padrão de design de sobrancelhas do mundo. Com técnicas exclusivas e inovadora. Venha nos visitar e confira a nossa extensa linha de maquiagem. Sobrancelhas design, Avenida Marechal Rondon, 1706. Sorrisos são feitos de histórias. Por isso a Rede Horto é referência em tratamento odontológico, clareamento, ortodontia e próteses. A Rede Horto vai além de uma clínica. É sua amiga e lhe quer bem com um belo sorriso. Rede Horto, em Rondonópolis. Boa noite, meu nome é Ariel Venâncio. Estou muito feliz de estar aqui no programa Veritar com você que está assistindo. E hoje eu estreio com o meu... Programa não! Com o meu quadro. Fazendo Arte com Ariel Venâncio. Não é bagunça ainda não. Quer dizer, talvez podemos pensar nessa possibilidade. Mas, hoje eu quero falar pra vocês um pouquinho sobre o quanto que a arte é importante na vida das crianças. Então, o meu foco é falar sobre a dança. Porque quando a gente fala de arte, arte ela tem as suas variedades. Então, falando sobre arte, a gente pode falar sobre canto, sobre música, sobre teatro, sobre cinema, sobre várias coisas. Mas a gente só pode focar numa hoje, né? Então, eu vou falar sobre a dança. O quanto que a dança é importante na vida das crianças. Então, hoje eu vou falar pra você alguns benefícios que a dança proporciona pra criança aí de dois anos e meio até oito anos. Então, de imediato eu posso falar pra vocês sobre a expressão. O quanto que é importante pras crianças se expressarem, né? Então, a gente encontra aí algumas crianças que são muito tímidas, outras que são muito extravagantes, né? E numa aula de balé clássico, o professor trabalha um pouquinho isso. Trabalha a criança que é um pouquinho tímida. Trabalha a socialização, ela fazendo exercício com outros coleguinhas. usa essa criança que tem mais, como que eu falo, mais espontaneidade pra ajudar essa criança que é um pouco mais tímida. Outro benefício que a dança proporciona pra uma criança, ela ajuda muito na coordenação motora. E hoje eu posso garantir pra você que se você chega pra uma criança de sete anos e fala, Levanta a mão direita. Ela não sabe que mão direita que ela tem. Aí levanta a mão esquerda e a gente fala, não, só outra mão direita. Aí elas levantam a mão direita. Então, assim, a coordenação motora sendo desenvolvida pra uma criança nova é muito importante. Outro benefício importante que o balé também tem e que o balé desenvolve numa criança de três a cinco anos é a disciplina. E eu já conheço muitos pais aí que colocam a criança e falam, ó, dá um jeito na minha filha. Não é mesmo? Mas, numa aula de balé clássico, o professor, ele tem que ter um diálogo com a criança e já na primeira aula ele fala quais são as regras da aula. E eu garanto pra você que uma criança, a partir do momento que ela sente a confiança no professor, ela segue as regras. É claro que ela vai testar, né? Ela vai testar as habilidades ali, mas ela segue. Quando ela vê que realmente as regras, elas são cumpridas não só pelas crianças, mas também por quem criou as regras, ela respeita. E daí você consegue a disciplina explorada de várias formas numa aula de balé clássico. Outro benefício também que o balé proporciona pra criança é a postura e a flexibilidade, né? Mais ainda a postura. Como é que a gente trabalha numa aula infantil a postura na criança? Simples. Nós falamos ou é a postura de bruxa ou é a postura de princesa. Então como todo mundo quer ser princesa, né? Elas sobem assim o corpinho, algam o pescoço e é muito interessante você trabalhar isso com a criança porque ela já entra naquele mundo imaginário, já se sente como uma princesa fazendo aula. E isso é muito lindo de se trabalhar numa aula de balé clássico. Pra finalizar este meu momento com você, eu quero dar a seguinte dica. Incentivem a arte na vida das crianças. Independente qual for a profissão que eles forem exercer quando eles forem adultos, incentivem. Porque a arte, ela transforma. A arte, ela agrega. E eu espero vocês no próximo programa Veritá. Um beijo. Queria deixar uma frase do Marquês de Maricá que fala um pouquinho a respeito do que a gente falou sobre inveja, né? Ele diz assim, inveja-se a riqueza, mas não o trabalho com que ela se grangeia. Ou seja, tem um outro ditadozinho assim meio chulo, mas que fala assim, que todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas ninguém vê os tombos que eu levo. Ou seja, as pessoas têm inveja da riqueza, têm inveja do que as outras pessoas conquistam, mas elas não sabem o trabalho que deu, a renúncia que houve, a perseverança que houve, a dedicação que houve. Para a pessoa chegar aonde ela chegou. Então se a gente vai invejar alguma coisa, vamos invejar então o trabalho que a pessoa teve para chegar até aonde ela chegou. Fica a dica. Melhorou, não melhorou? Está mais claro. Eu alinho se eu quiser, ninguém manda em mim. É porque eu sou velho, eu canso. Não, eu não canso. É não, mulher? Rápido igual o coice de porco? É bem rapidinho. Não coice de porco não é rapidão? Não dá assim. Fiquei magoada agora, Marilu. Nossa! Que isso, hein? Viu certo isso? Gente! Eu gostei desse negócio de mulher porque a mulher ficou muito foda. Legal, hein, cara? O Maurício não briga comigo. Ai, Mil! Milene, tem problema se eu tiver que parar e depois voltar? Põe aqui por baixo, bem lente aqui. Ninguém vai ver. Não pode balançar, é? Ai, Mil! Esqueci, peraí. Se tem sala de comida, já mexeu com o meu psicológico. Eu estava preparada. Mostrando aqui o Foreno, Mir. Depois eu coloco no emoji. Coloco aqui o 18. Ó. A dan... É... Corpo. Não, o primeiro é sempre... Ela... A direção... Tá listando os erros. Pra eu depois me chamar lá. Sabe aquela sala, assim, que tem uma iluminação balançando? Conseguem imaginar. Com duas cadeiras, uma mesa, assim, doutora. Tem Martins. Eu estou parecendo a Dória, eu estou procurando o Nemo. É... De novo. Pra você... Outro item também que é importante... Outro item não. Essa foi a minha di... Ah, minha di... Eu posso falar... Você acabou de assistir o programa Verita. A apresentação, Doutor Altemar.